No mixer a gente tem uma coisa bem interessante que é essa configuração aqui em baixo de agrupamentos. Eu deixo tudo desativado, mas tem algumas pessoas que preferem esse workflow do tipo, se eu criar um buzz, esse buzz ir pro final do lado direito da mixagem. Todos os buzz ficam no lado direito, no final do mixer na verdade. Se eu criar uma track de efeito vai pro final, se eu criar um VCA vai pro final também, pro lado direito. Então, por exemplo, se eu deixar aqui buzz, vai à direita. Isso quer dizer o seguinte, que se eu criar um buzz aqui pra essas guitarras, eles vão lá pro final. Se eu criar um buzz pra esse bumbo, vai pro final. Eu não gosto muito disso porque aí fica muito desincronizado. Eu tô mexendo num bumbo e eu quero ir pro bumbo buzz, eu tenho que descer tudo a mix lá embaixo. Antes que alguém pergunte, tá no meu vídeo aqui de 7 dicas pra melhorar o seu workflow, a ideia de que quando você cria um buzz, aparecer uma pista no arranjador. Como é que você faz isso? Vai em configurações, automação, criar pistas de automação pra canais automaticamente. Assim, se você não fizer isso, toda vez que você cria um buzz, ele vai criar um buzz no mixer, mas não vai criar um buzz visualizável, digamos assim, uma pista de automação pra você mexer no arranjador, que é como a gente tá acostumado a trabalhar em todos os outros softwares. Mas via de regra eu deixo tudo aqui desativado, mas você pode fazer o que você quiser. Também tem aqui preservar ordem dos canais com pastas de pistas. Também tem aqui vincular visibilidade de listas e pastas de console. Tem várias opções que você pode vincular o que você tá vendo no arranjador com o que você tá vendo no mixer. Por exemplo, você pode ter uma pasta que você tá contraindo ou fechando a pasta, os identes que estão dentro da pasta, e você não quer que isso apareça no mixer, que é o meu caso. Eu tô contraindo as pistas no arranjador pra poder ficar tudo mais compacto, mas não quero ter que fazer isso que isso mude a minha visualização do mixer. Então você tem que desativar isso aqui. Veicular expansão e visibilidade de pastas. Auto expandir canal selecionado, o que isso quer dizer? Se a gente estiver trabalhando aqui embaixo com o mixer reduzido, ou assim por exemplo, se eu clicar, ele vai expandir e mostrar os efeitos. Também é quase um trabalho dessa forma porque eu prefiro ver os efeitos todos assim, né? Mas você tem essa opção. Se você clicar aqui embaixo, você tira os efeitos de cima pra você poder visualizar mais do arranjador. Aí você vai ter que fazer isso de clicar duas vezes ou deixar marcada aquela opção de expandir, que é útil também. Se você deixar aqui, clicar nesse botão aqui, você vai fechar todos os mixers. Eles vão ficar numa visão ainda menor, se você tiver muita pista, né? Mas o ruim é que você perde um pouco dos efeitos. Eu queria poder não perder os efeitos. Poder ver eles numa tira fininha também. Que nem outros softwares como EQBase, como o Pro Tools e tal, você tem essa opção. Então coisa importante, configurações do mixer. A gente tem aqui controle de entrada, pra poder visualizar. Isso aqui é basicamente um fader de volume antes de tudo naquela track. Pode poder mexer no volume antes de entrar no plugin, antes de ir pro fader, antes de ir pras mandadas. E você pode mexer na fase, você pode inverter a fase ou polaridade, né? Pra você poder, por exemplo, tá trabalhando com bateria e você quer facilmente inverter a polaridade ali. É bem rápido, né? E você pode mexer também no volume pré. É como se fosse um trim knob, né? Um knob de trim, que você vê numa mesa de som lá em cima. Ou alguns softwares também tem. É... O que mais a gente tem? Envios. Você pode desativar os envios. Não sei porque alguém faria isso. É... Conexões e saídas, também você pode tirar pra economizar espaço. VCs, né? Seriam... Seriam... Se tivesse algum VC, você poder ver ou não de que VC essa track faz parte. É... Grupos, mesma coisa. Notas de canal. Notas de canal, estilo do Pro Tools, né? Você pode mexer aqui e... Você pode, inclusive, mudar o tamanho. E tem eles também na versão... É... Edição. Né? Você pode ir lá e escrever qualquer coisa. Usei microfone... Sei lá... KG... 414 nos Overs. Algo do tipo. E você pode mudar, obviamente, o tamanho do fader fazendo isso aqui. É só clicar e arrastar. Tudo no Studio One é clicar e arrastar. Não adianta. Você pode também ver aqui as entradas e saídas da sua interface. Né? Você pode ver... Externo, que seria instrumento externo. É... Instrumentos virtuais. É... Cenas, né? Mix... Como que ele chama? Cenas de mixagem, basicamente. Que é quando você... Você pode salvar... Toda a sua mixagem em termos de faders e colocações de plugins, não sei o que. E fazer um save daquilo e você modificar e você poder voltar, basicamente. Grupos, né? E esse... Isso aqui é a track de visibilidade. Que eu posso tirar a visibilidade de algumas pistas, né? Ou colocar. Igual no Pro Tools e tudo mais. Tem aqui em cima também. E aqui em cima você tem a opção de você poder ver os grupos também. Eu também tenho drums, né? Pra fazer grupo é só apertar Ctrl G. Você cria um grupo, você pode dominar, você pode definir várias coisas nele, né? Então, se eu clicar em qualquer coisa aqui, vou tá cortando todas as pistas de uma vez só do grupo. Mais uma coisa também de customização que é boa, é quando você tem um plugin aberto, por exemplo, esse aqui. Se você clicar aqui em cima e botar atualizar miniatura do plugin, isso vai fazer com que ele apareça nessa pista aqui. Efeito, por exemplo. Vamos pesquisar aqui, SSL. Como vocês viram lá naquela hora. Tá aqui com uma imagenzinha. Vamos supor, esse aqui tá sem... Esse aqui tá sem imagem, né? Esse aqui. Vamos jogar numa pista qualquer. E chegar aqui e colocar atualizar miniatura. Ali. Apareceu. Pra que isso? Pra você facilitar, pra você não ter que ficar lendo tudo, você pode ver visualmente. Ah, esse plugin que eu quero. Arrasta lá. Entendeu? É... É mais uma coisa de comodidade mesmo, de praticidade. Outra opção de customização é você indo aqui nesse botão de entradas e saídas. Então aqui tá a interface, né? Eu tô usando essa... Esse voice meter que é basicamente um intermédio entre o software e o OBS que eu tô usando pra capturar a tela. Mas aqui você teria a sua interface de áudio com as suas entradas e suas saídas. Você pode não só mudar o nome dessas entradas e saídas. Por que você vai querer fazer isso? Vamos supor que você sempre use a entrada 1, 2, 3... 1, 2, 3 e 4 pra Bumble dentro, Bumble resposta, caixa top e caixa de baixo. Então você pode nomear isso. Que aí você bota... A entrada 1 da minha interface vai ter que ser sempre Bumble. Então quando você vai escolher a entrada na track, vai estar escrito lá Bumble. Você não vai ter que pensar... Ah, a entrada 1 é a que eu conectei, não. A entrada 2... Então isso facilita muito. Posso chegar aqui simplesmente. Por exemplo, no meu caso eu uso aqui sempre NIC. NIC. E esse aqui eu uso... É... Instrumento. 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 Então DI. Vou botar DI. Tá. Que isso... E eu posso também mudar a cor. Por exemplo, eu posso botar mic vermelho. E esse aqui azul. Aí se eu clicar em aplicar... Quando eu for aqui embaixo, tá... Já mudou de nome. Repara, se eu botar tudo no mic, né? Porque ele tá na entrada padrão de entrada 1 da interface. Mas por exemplo, aqui eu baixo. Eu posso botar já DI. Não precisa pensar duas vezes. Tá lá DI. Porque eu sempre conecto na entrada 2 da minha interface os instrumentos. Mesma coisa... Vou acho que aqui... Microfone. Intervalo que tá numa cor diferente também. Você pode fazer a mesma coisa com as saídas. Eu já fiz aqui... Esse aqui eu vou explicar já já num outro vídeo. Esse Listen Bus que tá aqui embaixo. E por que que eu uso ele. Mas tá vendo que tá em outra cor? Eu posso mudar a cor do principal. Que seria o seu Main Out. Aí ele ficou vermelho. Né? Posso deixar amarelo. E eu posso mudar o nome, né? Em vez de... Em vez de principal eu posso botar Master, por exemplo. Vamos lá. Vamos botar... É... Master. Né? E... Aplicar. Virou Master. Isso pode salvar muito tempo da tua gravação. Se tu grava bateria... Tu tem várias entradas na tua interface. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Tem como fazer isso nos outros softwares. Mas no estúdio é muito intuitivo. Mais uma coisa que eu esqueci de falar. Quando você tá na tela de... Edição. Assim como na tela de... De arranjo. Você pode mudar. É... As camadas aqui você pode ver. Marcador. Arranjador. Acordes. E forma de compasso. Você não pode ver o tempo. Né? Mas você pode ver todo o resto. E... Isso é muito útil. Por que que isso é útil? Vamos voltar pra aquela outra... Outra sessão que tem o MIDI. Se eu tô lá editando o MIDI. Já tá aqui. Já dá pra ver. O arranjador. Eu quero saber que sessão eu tô. Né? No caso tá intro. Né? Sessão A. Sessão B. Sessão Coda. Né? Poder ver tudo isso é muito útil. Só você só não pode ainda editar nessa região. MIDI aqui. Mas você já pode visualizar pelo menos. Mais uma coisa de visibilidade e de layout que vai ajudar. Se eu tiver vários instrumentos. Você pode clicar aqui na parte de cima. E visualizar todos eles. E clicar pra ver. Né? Aqui não tem nada junto, né? Deixa eu ver. Que sessão não tem muito MIDI. Mas... Você pode ver que tem umas notas que tão meio apagadas. Essas são as notas de outras pistas que a gente tá visualizando ao mesmo tempo. Então aqui é a bolinha pra você visualizar. Certo? Eu acabei de tirar o próprio piano aqui. É aqui que a gente tava no piano. A marquinha de lápis é pra você poder editar. Então se eu marcar isso aqui eu vou poder editar de outros instrumentos ao mesmo tempo. Que também é muito útil. Se você tá fazendo uma orquestração, uma produção de uma atriz sonora. Você pode visualizar todos os instrumentos de uma vez só. E poder editar eles. Editando violino, viola, tielo e contrabaixo. Em pistas diferentes. Porque são bibliotecas de som diferentes. Você pode visualizar todas elas de uma vez. E editar todas elas de uma vez. E a última dica aqui. De layout pra encerrar. É você poder visualizar aqui no MIDI. Clicando mais. E você pode ver duas pistas de controles de MIDI. Em que em cima é o velocity. Eu posso ver por exemplo. Aqui não tem nada mais aqui usando. Mas... Poderia ver... Variação de som. Poderia ver modulation. Poderia fazer uma modulação aqui. E visualizar todos eles dois ao mesmo tempo. Ou se eu estivesse usando o pedal de sustain. Do piano. Que é muito comum também. Então é isso aí pessoal. Essa foi uma dica sobre customização do Studio One. Eu posso assim. Eu estou sempre mudando o layout. Tentando achar uma forma melhor de trabalhar. Pra trabalhar mais rápido. Studio One é um software que permite muito você fazer isso. Brincar com todo o layout. E criar o seu próprio método de trabalho. Então é isso aí. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta suas próprias dicas. Como você costuma trabalhar no Studio One. Deixa pra gente um like. Que ajuda aqui o canal. Comenta o que você quer ver mais no canal. Que outras coisas que você quer ver sobre Studio One. Sobre mixagem e gravação. E é isso aí pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.